As imagens registradas por câmeras de segurança mostram o exato momento em que o suspeito chega na moto e anuncia o assalto. Ele saca o revólver. O rapaz de camisa vermelha aparenta calma. Deixa uma sacola no chão. Em poucos instantes, ele reage. Veja que momento tenso. A vítima tenta imobilizar o assaltante. Hoje, começa a briga. Eles caem em cima da moto. O bandido atira contra o rapaz, que escapa da fúria do motoqueiro. A tentativa de assalto foi registrada ontem, aqui na rua Aristides Lobo, no bairro do Reduto, centro de Belém. O rapaz não foi atingido pelos disparos e passa bem. Ele registrou o boletim de ocorrência. Policiais da seccional do comércio investigam o caso. Até agora, o suspeito não foi preso. Os índices de assaltos reduziram em 34% no bairro do Reduto em maio de 2018, em comparação ao mesmo período do ano passado. É o que aponta um levantamento da polícia militar. Nós temos voltado para a área do Reduto 19 operações. E todo final de semana, nós temos um acréscimo, um aporte de policiamento, que é o policiamento nas ruas. Reagir a um assalto nunca é recomendável. Evite a reação. Porque você coloca em risco, se você não é treinado para isso, se não é um operador de segurança pública, você não reúne as condições satisfatórias para poder ter a sua vida, a sua integridade física preservada.